Compartilhar pasta da rede no Windows 10. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu explico como você pode compartilhar sua rede no Windows 10. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no cart uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo eu ensino como compartilhar uma pasta de rede. Você pode fazer esse processo com uma pasta ou outras. Vai depender de quantas pastas você quer compartilhar. E o processo é bem tranquilo. Por exemplo, pode ser qualquer pasta do seu Windows, eu vou compartilhar essa pasta aqui, mundo paiva, que está na minha área de trabalho. Leal, como é que eu faço? Primeiro passo, galera, é você clicar com o botão direito do mouse na pasta. Quando você clicar com o botão direito, aqui embaixo, vai aparecer a opção de propriedades. Vai clicar. Em propriedades vai ter algumas opções. E você vai clicar na opção de compartilhamento. Em compartilhamento ele vai avisar se essa pasta está compartilhada ou não. Por exemplo, essa pasta ainda não está compartilhada. Eu posso clicar aqui embaixo em compartilhar. E aqui em escolher as pessoas que você quer compartilhar. Você pode selecionar essa seta para baixo e escolher quais usuários terão acesso a essa pasta. Então você vai identificar usuário ou usuários que terão acesso. Se for todo mundo, vai clicar em todos. e vai clicar aqui embaixo em compartilhar. Aqui você pode ativar ou não a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos. Eu vou clicar em sim, ativar a descoberta de rede. E pronto, galera, já está aqui compartilhada a pasta. Ficou alguma dúvida? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!